salve galera douglas bullet nara com mais um vídeo para o canal de flash day e hoje eu vou trazer uma dica e um bug tá aqui na bruxa muito fácil para quem está com dificuldades para fazer essa missão aqui de causa 5 mil de danos na floresta infectada com a lança tá a gente vai finalizar aqui neste vídeo esta missão primeiramente tem que ter a moto e tirar todo o combustível do tanque dela tá galera você vai vir por aqui esse matinho aqui nem deu dano você já tá opa sai daí e corre vamos ver se nem deu tempo de eu arrumar direito é parece que não bugou não tá a saída aí o rinque tem vez que ela demora pra caramba para se mexer então a gente não sabe se funcionou bug e se ela só tá demorando mesmo e parece que funciona ela tá demorando demais galera é certo parece que funcionou e ela não se mexeu e não se mexeu galera então parece que funcionou tá é só que tem um porém ela quando dá 1500 o bug desfaz que ela vai dar o grito né vai chamar os zumbis ela vai sair correndo lá para o meio então a gente só consegue tirar dano dela assim é 500 de dano então você viu que é 5 mil você vai ter que fazer repetir esse processo tá entrar sair do mapa eu fiz isso tô compartilhando para vocês é difícil é não é difícil é cansativo né você acertar o canto da moto não se atende tanto ao campo o importante é que ela está próximo desse local é teve lugares aqui do ano nela com ela no arbusto que funcionou tá galera então só você achar no cantinho geral e vem aqui atrás dela tá galera tenta ficar longe o máximo possível vamos ver aqui eu acho que não vai pegar não chega mais um pouquinho mais perto tem que ser aqui atrás dela eu não tive tá aqui ela virou a gente da volta vai ser o que ela não se mexeu né a volta aqui opa acho que aqui vai dar em olha ela não virou sucesso galera aí só só você ia fazer de boa aqui ó tranquilão tranquileba só que é o seguinte se eu tô com medo de beber água deixa ela com a frente e a metade dela mijando isso da hora suave até para quando você for matar a bruxa mesmo você fazer esse esquema aqui tá você buga ela tira aqui muitos de vida depois você mata lá assim entendeu então esse bug aqui ele serve para tratar com essa dificuldade que é pelo amor né nos cinco mil com a lança neste local aqui para acabar com a pessoa né e aí quando chegar a tarefa concluída já concluímos tá eu só vou chegar até 1.500 para vocês ver o que acontece quando chega em 1.500 deixa eu ver como é que tá a sede tá suave então dá pra você fazer esse esquema aí depois você se manda show de bola tá galera então ó concluímos aí tá você 50 tá vindo muito ponto mas não sei se eu vou conseguir completar tudo não mas esse já conseguiu é muito era muito difícil tá galera fazer esse esse dano aqui com a lança tá e já concluímos também essa daqui de dano com a lança aqui da da missão diária tá então espero que vocês tenham gostado eu ainda vou gravar aí no matando o chefe tem cinco dias e eu não fui ainda por conta de problemas pessoais aí tá e eu tô um pouquinho parado aí mas eu vou trazer o conteúdo de para você estava deixando aqui espero vocês no próximo vídeo